E mais uma Ford Ranger Limited com a capota das capotas, que chamamos aqui, a melhor capota desenvolvida hoje para sua picape, um novo conceito, material totalmente rígido, transforma a caçamba da picape em um verdadeiro porta-malas, sistema de abertura extremamente rápido, a Keco homologou esse produto na Ford, na versão Black, a última versão que saiu da Ford Ranger, esse produto é homologado Ford, portanto, é um produto considerado original de linha de montagem, todo o sistema de vedação tripla, importantíssimo frisar a capacidade da nossa mão de obra em relação a esse material, especial, tivemos um treinamento específico e qualificado pela marca e não treinamento online, treinamento presencial. Olha que interessante você poder ter segurança, você poder ter a praticidade de abrir e fechar no controle moto, produto totalmente em alumínio, pintura eletrostática. naquela Ford Ranger do outro lado ali também está fazendo uma capota dessa e essa Ranger foi inteira personalizada por nós. DECAL 36 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.